Queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar E em casa então você me abriria Para me estudar e se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho, benzinho Eu não posso viver longe de você Eu queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar E em casa então você me abriria Para me estudar e se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho, benzinho Eu não posso viver longe de você 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 O que é isso?